E aí, amigos! Tudo bom com vocês? Sim, tudo ótimo, porque hoje é dia de react! React da Alexa! Que o Rodrigo pesquisou Lasha! Sim, gente, vamos ver esse MV, porque parece muito ficção científica, muito extraordinária, muita alienígena, muito má arte. E assim, tipo, eles totaram vários teasers, várias coisas que instigou mais ainda e se juntaram a um mega filme, gente. Pelo amor de Deus, Alexa! Pelo amor de Deus, produtora da Alexa! Vamos ver que não aguento mais! Vamos ver, bora! Então, vamos ver, gente, porque esse MV promete 5 minutos e 9 segundos de muita emoção e ficção científica, eu espero, né, Renato? É verdade, pelos teasers, né, como a gente já falou, parece que sim. Então bota logo, que eu tô ansioso. E vamos apertar play! Ela tá olhando pra gente. Pausando um pouquinho, será que os clipes vão ser interligados? Porque pelo trailer, parece que é uma continuação. Será que ela vai fazer vários clipes que vão montar, tipo, uma história, um filme? Já achei a ideia sensacional, gente. Incrível! Vamos lá, se liga! Vamos lá, se liga! Ela entrou, tipo, no holograma dela mesma, né? Será que ela tá, tipo, dentro de algum ambiente, assim, vamos dizer assim, artificial? Que ela tá lutando contra o que aconteceu artificialmente? Ou, de repente, elas estavam lutando, aquele é o fim do vídeo, e passou só o fim pra gente ficar pensando isso. Já gostei do ritmo da música, depois eu vou falar mais. Ela tá olhando pra gente. Gente, uma coisa que eu tô achando interessante é que, assim, vocês percebem que o ritmo tá bem, entre aspas, americano. E, assim, tá indo de contra várias coisas que a música coreana tá trazendo, que tá bem pop com hip-hop, né? Temos aí vários exemplos, como Blackpink, BTS e etc. E ela tá bem com dance e pop junto, ali, misturado. Isso que diferencia ela, porque, tipo, não que eu não goste, mas tá meio que tudo igual. E ela tá com um ritmo diferente que já chamou a minha atenção. O que vocês acham? Coloquem aqui nos comentários. Continua! O que vocês acham? O que vocês acham? Será que é a mesma? O que vocês acham? O que vocês acham? É a mesma coisa. Olha só. Perceberam que nessas horas, sempre assim, a pessoa corre, corre, corre. A pessoa que tá caçando ela sempre anda e sempre chega, sempre alcança. É sempre assim. É, e perceberam que teve uma cena que ela aparece num lugar ali, olhando pra um planeta. Será que ela era alguma rainha, alguma coisa assim? E foi capturada no primeiro clipe? Ou será que ela é essa criatura ali e tá no passado, pra mostrar que ela era pra fazer alguma coisa? E esse clipe é antes do clipe que a gente já viu e tá contando a história. Hum, não sei. Vamos terminar pra ver. Eu acho que é Ellen підvivem, não é, não é que ela era. Ué, não sei o que é isso. É, 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 é. Agora é essa música pública. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. Morreu! Morreu! Meu Deus, é o Megazord! Ai, como assim? Eu não entendo por que eu fui chamada aqui, mas não se preocupe, eu não falo, e eu não falo. Não, eu não, e eu não falo. Começamos sem entender e terminamos sem entender. E eu falei que ia ser a continuação do primeiro, ia ter a continuação, eu falei, Alex, deixa a gente leca! Cara, assim, mas eu devo contar, tipo assim, eu amo esse negócio de ficção científica e tal. Esse vídeo dela, enquanto ela tava dançando ali com a galera, ela tava, parecia, embaixo de um disco voador, lembrando, né? Lembrou muito aquele MV Bounce do grupo no Eiffel, se você não conhece, até tem... Referências, galera, referências! Tem até um vídeo top 3 aqui no canal pra vocês verem sobre, né? Vai deixar aqui no card ou aqui embaixo? Não vou deixar eles vão lá no canal olhar, porque eles vão lá caçar, gente, porque vocês são caçadores, isso aí! E, gente, olha só, curti a música, gente, bem legal. Pra mim não foi chiclete que nem a Bomb, né? Porque eu já tinha ouvido a música lá na loja onde eu trabalho, que tocou hoje. Até nem tinha me tocado, que era a Alexa, a minha... a menina do caixa que falou. E daí eu já tinha ouvido, claro, naquele MV teaser lá de dança também, tudo mais. Mas eu achei muito bacana e o clipe, gente, a história é sensacional. Eu assisto o clipe só pra pegar os detalhes da história, eu tô louco agora pra saber a continuação. Eu também. E pelo visto, a gravadora investiu muito, porque deu super certo a Alexa, gente. Meu Deus, vem pro Brasilexia, vem gravar com a gente. Vamos fazer uma aventura juntos. A gente adorou o MV, sensacional. Por mais MVs assim, estamos mega ansiosos pra ver o próximo. E conta pra gente o que vocês acharam aqui nos comentários, que a gente vai adorar saber, né, Renata? Vamos adorar saber, gente. Então, a gente se vê no próximo vídeo. E coloquem aqui também, só antes de ir, Rodrigo, quais outros MVs que lançaram, que vão lançar, que vocês querem react da gente. E também se inscreve aqui, ó, Moke Pop, The Like Café, pra curtir nossas fotos e coisas engraçadas que a gente faz por lá. E também o Moke Pop World, que é a nossa versão Amigos do Moke Pop em desenho animado pra vocês. Tá bom? Tá bom. Então tá bom. Agora vamos acabar, né? Tchau! Tchau! Para!